Oh filha, você acabou de ganhar o macaco, você já vai destruir o macaco? Você não vai abrir o macaco não, né? Deixa eu pegar esse macaco, deixa. Deixa eu pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco. Deixa eu pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco. Eu não posso pegar nem na mão do macaco? Meu Deus do céu! Eu não posso pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco. Eu não posso pegar o macaco, deixa eu pegar o macaco. Obrigado.